O objetivo desse vídeo é discutir a modelagem dos marcos. E aqui nós temos um modelo híbrido, produto típico CPM sendo construído, e produto típico LSM, que é a metodologia do agendamento líquido. Então, os dois marcos do projeto, mas eu quero mostrar que, num agendamento tradicional, eu faço as sequências pela produção, pela construção, ou posso também ser levado a fazer as sequências pela restrição. E aqui eu quero chamar a atenção que eu tenho recursos alocados e só tenho aqui a restrição recurso limitado. Temos o recurso A, o A, o A, o A, o A, usado em todos. E na nossa tabela de disponibilidade de recursos, eu só possuo dois. Dois recursos de cada um. Então, se eu só tenho dois recursos A e eu uso o A em todos, eu preciso verificar o seguinte. Só posso fazer dois ao mesmo tempo, dois ao mesmo tempo, dois ao mesmo tempo, dois ao mesmo tempo, ou seja, nunca terei três serviços simultâneos, por isso eu fiz essa ligação intencional, embora elas não fossem dependentes entre si pela sua execução ou construção. O meu sequenciamento foi forçado por conta dos recursos que eu tenho limitado, usando agendamento típico CPM. E os marcos, eles são também sequenciados. Primeiro o início, depois o resto, depois de tudo o fim. E aqui eu coloco um sequenciamento de rede fechado. Todo o sequenciamento é montado, terminando o fim. O fim e o fim, o mais cedo possível na sequência, comanda o fim do projeto. E o início do projeto precede o mais cedo possível, o início o mais cedo possível. Quando a gente parte para o planejamento líquido, é interessante observar que tudo pode ser feito ao mesmo tempo. Quem vai definir o momento da execução, do início, o melhor momento, a melhor sequência é o algoritmo. Nesse caso, a nossa restrição são recursos. E aqui também, mais uma vez, eu tenho o recurso A, são duas unidades. Tenho o recurso B, são duas unidades. E como eu não pedi para que o algoritmo se manifeste, eu estou com tudo ao mesmo tempo. Todas as atividades ao mesmo tempo. São quatro pacotes de equação anterior, só que ao mesmo tempo. Quando eu peço para que o sistema nivele, ele vai procurar o agendamento atendendo as restrições. Teoricamente, se eu tenho dois de cada um, e colocando como prioridade, é outra restrição. Primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Faço primeiro esse com os recursos que eu tenho. Depois eu faço esses com o que sobra. Se der para fazer ao mesmo tempo, farei. E o marco de início e o marco de fim tem uma diferença na modelagem. Quando as atividades forem agendadas, uma delas pode ser a mais cedo, a primeira. Então, esse início deve estar ligado a todas as atividades, que podem ser o mais cedo possível. E o término tem que estar ligado a todas as atividades. Porque uma delas pode ser a última a ser realizada e vai levar o término para o lugar certo. Então, esse pacote agora recebe o caminho, o prazo da atividade mais longa, que é essa aqui. Desculpa, que é essa aqui. Bom, aqui nós temos um prazo de execução de 40 dias, pela sequência que eu forcei. Agora eu vou pedir para que o algoritmo considere os recursos ABC e B, não os recursos do CPM, que esses são infinitos. Minha restrição é essa aqui, acompanhada da restrição primeiro, mais importante, que eu decidi. Se eu dissesse que essa é a mais importante e essa fosse menos, teria um resultado instantâneo. Vamos pedir para que ele agende isso e mostre o resultado. Retirando as sequências que eu coloquei, eu tenho que a solução pelo agendamento do algoritmo é praticamente a mesma da anterior, sem necessariamente eu colocar as setas de restrição, as ligações de restrição. E observa que, como essa e essa foram as primeiras, o marco chegou junto o mais tarde possível, ou seja, ele chegou junto de quando as primeiras agendadas começam. Vamos olhar o segundo pacote. O segundo pacote teve duas agendadas. Essa primeira foi agendada e o marco, que não é a Zap. Se fosse a Zap no modelo tradicional, nós teríamos ele aqui. Mas o produto típico 2 não começa aqui. Ele começa, de fato, na primeira atividade. Eu não sei qual a primeira, por isso eu liguei o marco a todas. Então, eu vou descobrir quando o produto começa, porque o algoritmo vai definir qual a primeira, a segunda, a terceira. Observe que aqui nós temos duas ao mesmo tempo. Quer dizer, o outro produto começou porque eu tenho o espaço de recurso aqui. Aqui eu uso o recurso A. E aqui eu uso o recurso ABCD. Eu posso, então, fazer essa aqui. Todas têm a mesma prioridade, que é uma segunda restrição. Então, o algoritmo tomou conta disso. Despoluindo, reduzindo a escala, eu posso mostrar que todos os produtos foram programados. Será que eles obedecem a mesma sequência lógica que eu arbitrei? Ou tem sequências ou agendamentos mais interessantes? 4, 2, 1, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 3. Aqui já mudou. Então, o algoritmo buscou a melhor solução. E os marcos estão representando, de fato, o início e o término do produto. Aqui você pode ver que, graças ao marco, nós vemos a produção, e não uma após a outra. É uma a outra quando pode começar. E o marco, na modelagem, a lápis para o início. E na modelagem, ligando-se a todos, permite que as datas de definição de início e término de produção dos produtos, dos pacotes, sejam definidas. Então, no CPM, tudo é a lápis. Lembrando que eu terei problema de recursos aqui. Se eu fizer tudo o mais cedo possível, se eu fizer uma ligação lógica diferente dessa que eu fiz aqui, provavelmente, eu vou ter sobrecarga de recursos. Quando eu montei essa ligação lógica, eu já montei pensando nos meus problemas de recursos. Mas imagine que eu aumente a quantidade de recursos. recursos, 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 ao invés de ter dois, eu teria três, de cada um. Então, quando eu pedi isso para rodar o CPM, nada mudou, porque as ligações rígidas travaram isso. Por outro lado, quando eu peço para fazer um agendamento dinâmico, e eu digo que os outros recursos também passaram para três, talvez eu tenha um ganho. Vamos ver isso. Comparando, eu tenho um ganho aqui, esse ganho é porque eu aumentei de recursos. Aqui eu não tive ganho porque eu travei o sequenciamento naquela quantidade que eu tinha disponível. Mas o mundo é dinâmico, os tempos mudam, os recursos aparecem, os recursos somem. E por conta disso, nós pudemos fazer mais coisas ao mesmo tempo, e o agendamento dinâmico garantiu isso para mim. Enquanto que o agendamento lígido não permitiu. É um reforço do conceito, mas o foco é os marcos de início e fim definem o tempo e o momento de produção dos pacotes. No caso, a modelagem é diferente, já foi demonstrado aqui.